Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que dirigente de entidade privada que administra recursos públicos pode responder sozinho por improbidade. A primeira turma entendeu que após a lei de improbidade administrativa entrar em vigor, o particular que recebe subvenção, benefício ou incentivo público, passou a se equiparar a agente público, podendo dessa forma figurar sozinho no polo passivo em ação de improbidade administrativa. A decisão foi tomada em julgamento de uma ação de ressarcimento proposta pela União contra uma organização não governamental e o gestor dela por suposta prática de atos que violam a lei de improbidade administrativa. De acordo com o processo, durante a execução do convênio que envolveu o recebimento de recursos do governo federal, o gestor da entidade teria, entre outras coisas, prestado contas de forma precária sem comprovar a aplicação dos recursos públicos. Em primeira instância, a ação foi extinta sem exame do mérito. O juízo entendeu que o ato de improbidade administrativa só pode ser cometido por quem é agente público, com ou sem a cooperação de terceiro, não podendo particular isoladamente responder a processo baseado na lei de improbidade. O entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No STJ, em decisão monocrática, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do recurso, entendeu que o acórdão não violou a legislação federal. E houve recurso dessa decisão para a primeira turma. Autor do voto que prevaleceu no julgamento colegiado, o ministro Gurgel de Faria lembrou que a Lei nº 8.429, de 92, ampliou o conceito de agente público que não se restringe aos servidores públicos. O ministro ressaltou que os autos evidenciam supostas irregularidades cometidas pela ONG na execução de convênio com recursos obtidos do governo federal. Circunstância que equipara o gestor a agente público para fins de improbidade administrativa e permite o prosseguimento da ação nas instâncias ordinárias.